Oi boa noite pessoal agora nós estamos aqui na cidade de Arágua do Sul com nada mais nada menos que o alemão o guerreiro da selva o seu equipamento de primeiros socorros aqui né com a sua mochila do Exército sua lanterna e sua espingarda a mostra de pessoal ele tá o nosso pingar do alemão olha só o tamanho é isso é bom é que a gente vai encontrar hoje nós estamos indo para onde eu já irmão eu não passo noite e que nós vamos encontrar hoje para mostrar para o pessoal lá e nós tivéssemos três é ótimo é que o alemão tem meio meio tem um pouco de medo sabe como que é um pouquinho assim ó bastante tão assim de medo ele tem a gente agora já começou eu quero ir embora quero ir embora vou voltar quero ir embora e se fuder aí aí armei cara você já estou de chinelo vamos mostrar para vocês o poço vamos mostrar para vocês o poço abandonado poço abandonado é a lenda do poço que grita chegamos na localidade aonde se encontra este poço tem alguém aí 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 não tem não tem não tem galera ainda é que o meu tio que tá fazendo aqui aí 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 e ainda mais um tem um poço antigo ainda tudo de tijolo maciço só é aqui eu pescava e aqui não tem mais nem peixe dentro aqui tem aqui tem caranguejo E aí o caramba não é só para cima pois é e agora vamos para onde senhor alemão o nosso guia turístico aqui aqui é e já a água do sul e é essa pessoa aqui ó mas cada pedaço de jaraguá do sul e o guia turístico mais novo da região de jaraguá do sul e aí tem um pouquinho de medo mas eu não sei faz parte nela amor e não se preocupe o cachorro é quase o tamanho da sua cintura é e aí a gente vai ver daqui um misericórdia é sério aí tu acerta nele se ele vem ele parece um pitbull hum hum aqui não posso fazer por cima e ainda é sempre da vadica arrumar aqui ó 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 cala a boca o cachorro de pé cara eu dei esse cachorro da Sandra e aí é isso aí pessoal vou ficando por aqui por quê ficou mais um vídeo para vocês tem que mostrar o outro poço ali então vamos continuar com a gravação para mostrar o outro poço para vocês o alemão diz que tem mais um né vamos ver se tem mesmo esse aqui é da Marlin hum o pior que tem ó da Marlin na casa da área de cima eu chego muito perto cara você não tem alguém olhando pela janela todos os dias fala a boca depois daqui pode aqui já pode parar pode parar aqui ó mais um poço ali ó ó sabia que esse aqui é o poço daquela casa ali ó ó cabra de galo e vamos ficando por aqui com mais um vídeo para vocês aqui em Jara Gua do Sul e até o próximo vídeo valeu e aí e aí